Pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo para vocês aqui do canal Agrônomo Fabrício Andrade Hoje trazendo um tema para vocês sobre as plantas que se reproduzem por muda E no caso aqui nós temos o TIF-85 e temos também lá embaixo o BRS capiaçu Muitas pessoas estão me perguntando sobre esse tipo de reprodução de capim No caso do capiaçu e no caso do TIF Então é a minha opinião para saber o que eu tenho para dizer com relação a essas gramíneas que se reproduzem por muda Pessoal, essas gramíneas que se reproduzem por muda, elas tem as suas vantagens e as suas desvantagens Quais são as vantagens? Se nós formos falar do TIF-85 Nós temos a vantagem de o TIF-85 ser um dos melhores capins que eu já vi até hoje na vida Eu, falando eu, não estou falando de você, se você conhece algum outro melhor, aí é outra coisa Mas eu não conheço até hoje um capim melhor do que o TIF-85 em proteína, em NDT, em tudo que você imaginar Nutricionalmente falando, na minha opinião ele é o melhor Ah, tem o Giggs, tem o capim vaqueiro Tem pessoal, com certeza tem capins que são bons também, igual o TIF-85 Às vezes até melhor, mas o TIF-85 para mim ele é insuperável Por quê? Porque é um capim mais robusto É um capim muito... você consegue encontrar muda com mais facilidade Enfim, então eu elejo, dentre os Sinonoms, que são capins dessa família Como o melhor capim que eu já vi, já conheci até hoje Por isso que eu tenho aqui o TIF-85 plantado na propriedade Tenho seis piquetes lá, tenho esse piquete aqui E eu uso para fazer feno, tá? Faço feno, então a produção minha aqui de TIF é para fazer feno Agora, qual que é a desvantagem do TIF-85? A desvantagem do TIF-85 é essa É igualzinha a desvantagem do capiaçu Você tem que plantar por muda É só isso que eu acho de desvantagem Porque, de resto, eu não vejo desvantagem no TIF-85 e nem no capiaçu Já expliquei para vocês sobre o capiaçu Já pedi desculpa para o capiaçu Que eu falei que o capiaçu não prestava Depois eu voltei atrás e vi que realmente Quem não estava prestando Era nada que eu estava fazendo dele Então, ou seja, quem não estava prestando era eu O capim era bom E aí eu voltei atrás, pedi desculpa para o capiaçu E eu notei que eu estava errando no posicionamento dele No ponto de colheita E no tipo de animal que vai comer o capiaçu Porque capiaçu não serve para a vaca de 40 litros Servir, serve, tá? Mas você tem que gastar com muito concentrado Para você corrigir a deficiência dele Então ele é melhor para a vaca de 15 litros de leite Qual que é a desvantagem dele? A mesma do TIF-85 Arrumar muda Um monte de gente vem pedindo muda aqui Capiaçu Pessoal, se eu for arrumar muda para todo mundo que quer muda Eu fico sem comida para minhas vacas Mas o cara fala assim Ah, mas você me arruma só um saquinho de muda Tá, mas tem mais de 200 pessoas me pedindo muda Porque vê meus vídeos, sabe que eu planto capiaçu Aí a pessoa quer um saquinho, outra quer outro saquinho Se eu for arrumar só para um Aí o outro fica com raiva de mim Ah, você arrumou para fulano que você não arrumou para mim Então o capiaçu que eu tenho aqui Eu produzo ele para dar alimento para minhas vacas E não dá ainda Porque eu só tenho 3 mil metros quadrados já produzindo E plantei mais 2 mil metros quadrados aqui embaixo Para aumentar para 5 mil metros quadrados a minha área total de capiaçu Então a desvantagem dele é essa, pessoal É quando você tem que plantar ele por muda Porque ele não reproduz para semente E o tirto, a mesma coisa Esses capins que não reproduzem por semente Você não consegue formar ele Tudo de uma vez, do jeito que você quer É aos poucos, tá Você vai arrumar um saquinho de muda e planta Aí você vai multiplicando aquelas mudas Capiaçu, a mesma coisa Arruma um saquinho, planta aquele saquinho Você arrumou lá 3, 4 toletes Plantam os 3, 4 toletes Aí elas vão virar 3, 4 moitas de capiaçu Aquelas 3, 4 moitas no ano que vem Elas vão render mais 100 moitas Das 100 moitas você vai plantar 1 hectare Estou dando um exemplo, não estou falando de número Não estou falando que isso é número exato não Tifa é a mesma coisa Você planta uma sacolinha Sacolinha de supermercado Você pega, planta uma sacolinha Um ano O ano que vem você planta mais 3 sacos Você vai rendendo Você vai reproduzindo Quando eu plantei esse tifa aqui O vídeo está aqui no canal Eu plantei uma bandejinha de muda Depois eu plantei outra bandejinha Fui multiplicando Fazendo muda Agora o cara vira para mim e fala assim Você não tem muda para me arrumar não? De tifa? Eu tenho Eu tenho Você quer qual quantidade você quer? Aí eu falo Eu quero plantar 50 hectares Aí não dá né filho Você querer plantar 50 hectares de tifa Eu tenho aqui Esses 400 metros quadrados Com mais ou menos uns 600 ali Vai dar uns 1000 metros quadrados Para me formar 1000 metros quadrados de tifa Eu já tenho um ano que eu estou plantando tifa E formei 1000 metros quadrados Aqui eu tenho Meio hectare São 5 metros quadrados Eu quero formar tudo de tifa aqui Pergunta se tem algum piquete plantado de tifa ali Não tem Por que? Porque é difícil você arrumar muda para tudo Então pessoal Não se iludam não Porque o tifa tem o melhor capim do mundo Eu vou plantar tifa Aí você já quer chegar plantando Plantando 10 hectares O cara queria plantar 50 Ainda estava bravo Porque ele não estava conseguindo arrumar muda Aí não tem como Você pode ficar bravo o tanto que você quiser Você não vai conseguir arrumar muda para 50 hectares Você vai conseguir arrumar muda para 1000 metros quadrados Para 2000 O ano que vem você planta mais um pouco Se fosse fácil Todo mundo tinha piquete tifa Por que? Porque o tifa é o melhor para o capim O meu quênia Está com 8 vacas por hectare aqui O capim meu quênia ali Se eu aumentar mais uma vaca Começa a dar problema Não começa, Lobinho? Já não começou a faltar o piquete aqui Teve um dia aqui que nós tivemos que dar silo para ela Não tivemos? Porque as vacas estão comendo bastante Graças a Deus E está equilibrado Ou seja, está sobrando O tanto de piquete O tanto de capim que tem no piquete Está dando para alimentar 8 vacas Mas se o piquete for menor Aí tem que colocar um pouquinho de silo Você tem que fazer o manejo Mas a média de vaca hoje na minha propriedade São 8 vacas E não posso aumentar mais Eu até achei que podia Não posso Se fosse o tifto Eu podia estar com 20 vacas por hectare Por que? Porque o tifto rende mais Certo? Mas ele tem a desvantagem de reprodução por muda Quando a reprodução por muda, pessoal Você não consegue plantar muita área A área é pequena Você vai plantar área pequena Ah, e outra coisa Não pensa você que você vai plantar tifto Capiaçu em terra ruim Você tem que plantar de qualquer jeito Não, que não dá certo Não dá certo Tanto tifto Quanto capiaçu É adubo em cima de adubo Tem que jogar adubo para cacete Tem que jogar com a quantidade de adubo No mínimo, mil quilos por hectare Tanto lá quanto aqui No mínimo, mil quilos por hectare Se não for assim Você desiste Já pode começar desistindo Vou fazer análise solo Tem que fazer Tem que fazer Porque às vezes você pode colocar oitocentos quilos Ou você tem que colocar mil e duzentos quilos Mas a média É entre mil e quilos A média E adubo está Custando oito da cara Esse ano mesmo aqui Graças a Deus Eu plantei o capiaçu Mais dois mil metros quadrados Que eu plantei de capiaçu E não quero saber de planta mais Porque adubo está caro E se Deus quiser Nós vamos produzir muito capiaçu Aqui com o que nós temos E é isso aí pessoal Aqui essa imagem do Tif 75 Bonitão Nós vamos fazer o feno dele Está batendo já no meu joelho Está começando a passar um pouquinho do ponto Porque está chovendo muito Aqui na região Graças a Deus E nós A gente não tem como roçar o Tif Para ele poder secar Porque se chover apodrece Então ele passou um pouquinho do ponto E eu deixo para vocês aí a imagem dele E esse vídeo para você Que você possa ter gostado do vídeo Compartilhar Se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aí o seu comentário Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser